Agora chegou a hora da gente saber como fica o tempo com a Kelly Martins. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha só, terça-feira marca a chegada do verão, estação considerada a mais quente do ano. O sol é claro, brilha desde cedo aqui em Três Lagoas, o céu com poucas nuvens e a nova estação começa sem previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. As condições esperadas para o primeiro dia do verão é de tempo estável em todo o estado. Em Três Lagoas, os termômetros poderão registrar temperaturas de até 34 graus nesta terça. A umidade relativa do ar deve ficar entre 45% e 23%. E quarta-feira temos mais sol e sem previsão de chuva no leste do estado. Olha só comigo no painel. Para amanhã, Três Lagoas com previsão mínima de 25 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. O município de Paranaíba, 23 graus com uma máxima de 33. Aparecida do Taboado, 32 de máxima. O município de Inocência, 31 de máxima. E a Água Clara, é claro, batendo o recorde, superando Três Lagoas com 35 graus. A temperatura máxima prevista para a quarta-feira.